Notícia urgente do INSS, eu estou falando aqui do apagão do INSS, compartilha essa informação agora, para você que ficou interessado nesse vídeo eu vou explicar como o INSS vai atender você e também como você deve agir nesse momento. Se você conhece alguém que precisa do INSS, ou você é uma dessas pessoas, assista esse vídeo até o final, mas por favor não esqueça de compartilhar essas informações nas suas redes sociais para poder ajudar todas as pessoas que precisam da Previdência Social. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua participação, quero agradecer aqueles que já são inscritos, deixar um forte abraço de agradecimento às pessoas que têm deixado comentários nesse canal, meu muito obrigado, mas eu não poderia deixar também de convidar aqueles que ainda não são inscritos. Aproveitem essa oportunidade de ficarem informados, ficarem por dentro do que está acontecendo, para receber as informações desse canal é de graça, basta você se inscrever agora e ativar o sininho das notificações para receber os vídeos. Já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você está recebendo essas informações, e se você tiver qualquer dúvida, deixa comentário aqui, nós vamos ler todos os comentários, e em oportunidade futura voltamos com o vídeo para atender aqueles comentários que são gerais, os que mais são repetidos para poder ajudar as pessoas. Tranquilo? Primeiro eu tenho que falar do motivo desse apagão, que é denunciar o desmonte do INSS que vem ocorrendo desde 2016, sem precedentes, algo que realmente não tem precedentes. Eu vou explicar rapidamente para vocês, na sequência vou falar para vocês os motivos mais por dentro do que está acontecendo. O que é o apagão? O apagão é simplesmente um dia em que os funcionários vão atender, sim. Eu vou explicar melhor, mas o atendimento não vai ser completo, vai ter um apagão. Eles simplesmente vão desligar todos os computadores. E o que vai acontecer? Calma, primeiro vamos entender. Por que está acontecendo isso aqui? Desde 2016, eles implementaram o INSS digital, para que você não fosse mais até o INSS. Dessa forma eles acabaram com a fila do INSS, uma fila que sempre existiu nos anos 80, início dos anos 90. Ali na frente do INSS você via as pessoas dando quase volta no quarteirão. Bom, eu presenciei isso, estou há 18 anos trabalhando aqui com advogado no interior paulista e eu levava os clientes até o INSS. Então eu vi essa situação. Em 2016, para acabar com a fila no INSS, o que eles fizeram? Eles implementaram o INSS digital. Aí você é obrigado hoje a usar o aplicativo ou o site meu INSS ou usar o telefone, que é chamado de meios remotos. E a fila desapareceu da frente do INSS. Para você ter uma ideia, em 2017 eu fui tentar levar um cliente para ser atendido no INSS e tinha uma placa lá, olha, somente com prévio agendamento. E mesmo assim, se você agendava, não tinha aquele atendimento específico. Eles queriam que você fizesse tudo pela internet. Eu mesmo precisei do serviço do INSS para tirar uma dúvida sobre um problema pessoal em 2019 e não fui atendido na agência do INSS. Fui barrado, quem me atendeu foi o guarda, que não tem nenhuma obrigação. A função dele é muito bem realizada, que é de segurança, mas não de trazer informações, é claro. Então não existe mais o atendimento do INSS. A ausência de recursos públicos, o INSS já perdeu metade, 50% do quadro de funcionários. O parque tecnológico, sistemas obsoletos, ou seja, os computadores são velhos, não tem impressora nova, não tem internet de boa qualidade. Cortes consecutivos no orçamento do INSS. Nós vimos recentemente que o governo Jair Bolsonaro tirou quase um bilhão de reais. Esse um bilhão não era de investimento, era dinheiro para o INSS continuar essa porcaria como está. Fechamento de agências da Previdência Social. Outro dia eu vi comentários aqui que tinha agência até trocando móveis, mas o que as pessoas não sabem é que tem algumas agências que estão sendo fechadas, entre outras situações de descaso que transformaram o INSS em uma autarquia sucateada. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo, esse desmonte aponta uma causa e 2 milhões de benefícios represados. Aquela fila de 2 milhões de pessoas que nós estamos vendo hoje. Os trabalhadores também denunciam que existe há 5 anos, eles estão com salários congelados, o que provocou um rebaixamento do piso dos níveis menores, do salário mínimo. Nós tivemos aqui R$ 1.224,00, é o salário mínimo dentro do INSS. E a categoria reivindica uma reposição de 19,99% a partir do estudo sobre essa defasagem salarial do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sociais, o DIES. Então foi feito um estudo. Acontece que o governo atual detesta, ele odeia sindicatos que representem o povo. Eles acham que só a ideia deles é que está correta. Então não pode haver uma representação. Vamos ver o que eles estão reivindicando mais com esse apagão? Na sequência eu vou explicar melhor. Eles querem reposição salarial da base deles, reajuste salarial de 19,99%, o reajuste de auxílio alimentação, creche e saúde, reestruturação de carreira típica de Estado para o segurado social, também o nível superior para ingresso no cargo técnico social. Eles querem que a pessoa pelo menos tenha faculdade para entrar no nível técnico do INSS, rediscussão dos processos de trabalho, fim do adicional de meta para teletrabalho, esforço funcionário do INSS trabalhar para suprir aquele que não está mais trabalhando, auxílio do teletrabalho para uso da internet, energia, imobiliária e equipamentos. O cara tem que trabalhar em casa e tem que pagar a conta, não tem nenhuma ajuda. Jornada de 30 horas semanais para atendimento de qualidade para a população, fim da terceirização do INSS, concurso público, derrubada do veto de um bilhão do orçamento do INSS. Tem que se derrubar essa proibição do presidente Jair Bolsonaro, que cortou um bilhão de reais do INSS, não ao fechamento de agências do INSS e defesa do direito ao atendimento presencial ao cidadão nas unidades do órgão. Eles querem atendimento presencial, humanitário, que é que volta como era antes de 2016, como era antes de 2016, atendimento presencial, simplesmente que eles querem, e também não fechamento das agências do INSS. Os servidores também pedem na pauta específica, já entregue para o Ministério do Trabalho e Previdência, que consiste na profissionalização da carreira do seguro social. Eles querem que a pessoa que esteja trabalhando no INSS seja uma pessoa profissional, que entenda dos atos do INSS. Das 384 carreiras do Serviço Público Federal e do Seguro Social, que abrigam técnicos e analistas do órgão, é a única que possui o vencimento básico abaixo do salário mínimo. Imagina um funcionário do INSS ganhar abaixo do salário mínimo. É complicado essa situação. Em reunião com o Ministério do Trabalho, a categoria deve se reunir também nessa quarta-feira, hoje, dia 9 de março de 2022, por volta das duas e meia da tarde, com o Ministro do Trabalho e da Previdência, o Onyx Lorenzoni, em seu gabinete em Brasília. Vai levar as reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras que estão exaustos com as medidas abusivas que vêm sendo demandadas pelas chefias. Estou trazendo para vocês com exclusividade, vai ser hoje à tarde. Acompanhe aqui, para que eu possa manter vocês atualizados, essa Operação Excelência do INSS que entrou em vigor. Eu já falei sobre isso semana passada. Após uma assembleia virtual realizada em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, vai até o final desse mês. Tem mais novidades para vocês. Ela foi também aprovada pelo Consórcio de Sindicatos e Seguridade Social Filiados e está sendo realizada por técnicos e analistas do INSS com o objetivo de denunciar o desmonte, que seria o fim do INSS, e entrar na campanha de reposição salarial. Vou pedir para você compartilhar essa informação, para você que acompanha os vídeos de verdade, aqui eu vou explicar o que está acontecendo. Um apagão, o que é um apagão? Um apagão de 24 horas, sem acessar o sistema do Instituto Nacional de Seguro Social, o que prometem cerca de 20 mil trabalhadores do INSS, são 20 mil servidores públicos federais do órgão, nessa quarta-feira, dia 9 de março de 2021. A população que for até a agência do INSS será atendida com orientações dos servidores, mas nenhum computador será ligado. É um apagão, é um protesto para que não haja o fim do INSS, para que não haja o fechamento de agências do INSS, para que volte o atendimento presencial. É tudo o que nós precisamos. Atendimento humanitário, atendimento presencial. Essa é a luta dos funcionários do INSS. Então, em protesto hoje, se você for até a agência do INSS, você vai ser atendido sim, mas com orientações, e eles vão remarcar para você, se você tiver perícia médica ou qualquer outro tipo de atendimento, o INSS vai remarcar uma nova data para você. Fiquem tranquilos, tá? Vocês não vão perder a viagem. Vai ser remarcado uma nova data, mas todos os computadores vão ficar desligados por 24 horas. Então, não vai existir atendimento dentro do INSS. Vai haver orientação dos funcionários para que você tenha um atendimento posterior. E tem mais novidade aqui. Infelizmente, não são notícias muito boas e eu trago para vocês daqui a pouco. Afinal de contas, vídeo cumprido. O pessoal está reclamando muito que eu estou trabalhando demais. Cara, você está trabalhando muito. Para de trabalhar um pouco. Vai descansar, vai tirar umas férias. Mas as pessoas não podem esperar. Um dia para quem precisa é muito. É por isso que eu insisto nesse trabalho. Se você não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade. Já se inscreve. Ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça. E eu sigo aqui trabalhando para manter vocês informados. Compartilhe o vídeo. Já deixa aquele like. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Deixar aqui um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado àqueles que me acompanham todos os dias. Independente aqui, portanto, do assunto que eu venho trazer. Mas esse assunto é muito sério. Então, nessa quarta-feira, apagão do INSS. Os computadores serão desligados. O atendimento vai ser apenas de orientação. Vão ser remarcados. Podem ficar tranquilos os atendimentos. Combinado? Compartilhe aí o vídeo para que as pessoas fiquem atentas a esse acontecimento. Até o próximo vídeo.